E aí, tudo bem com você? Que acompanha o nosso Tela 2, conteúdo de graça e de qualidade para você acompanhar quando, como e onde você quiser. Estamos aqui nas entrevistas com os prefeitos eleitos do nosso interior de São Paulo. Bate para o apoio no olho para entender o que eles esperam nos próximos quatro anos. Afinal, a gente vive com a pandemia, né? Como vai ser o período pós-pandemia? Quais serão as estratégias adotadas para que a região se recupere e para que a cidade em que eles administram também seja, e a cidade siga colher bons resultados depois de tudo isso. Aqui no nosso estúdio está com a gente o prefeito eleito de Macedônia, Reginaldo Marco Mini. Prefeito, obrigado por aceitar o nosso convite e por estar com a gente aqui no nosso Tela Política. Obrigado, Casa Grande, pelo convite. É um prazer estar aqui na emissora. E eu tenho certeza aí que a gente vai fazer um bate-papo produtivo para toda a região e principalmente para a nossa cidade de Macedônia. Perfeito, antes de a gente começar a falar de futuro, quero falar um pouco sobre como foi a campanha na reta final ali do primeiro turno. O senhor se envolveu numa questão de um possível atentado, um tiro de arma de fogo atingiu o carro que o senhor estava. Quero fazer duas perguntas com o mesmo assunto. Um, como foi esse cenário? O senhor sentia que o clima estava pesado que poderia chegar a esse ponto? E outro, de alguma forma esse possível atentado pode ter te ajudado a conseguir a eleição, afinal a população fica mais sensível com isso? Olha, a política lá sempre foi acirrada dentro de Macedônia, ela sempre foi uma política polarizada. Ou você aponta um grupo político ou outro grupo político. E tem pessoas que preferem ficar neutras, mas são bem poucas. E quem está na administração hoje lá está há um bom tempo, vem a mesma linhagem há 26 anos. E a campanha foi uma campanha pesada desde o começo, uma campanha onde tentaram me atacar, mas isso aí faz parte da política. Eu falo assim em questão de falar alguma coisa, tentar inventar alguma coisa para a população. Eu nunca tinha sido prefeito, primeira vez sendo candidato, estou dois mandatos já como vereador. E na reta final a coisa começou a ficar mais tensa, ela começou a ficar mais complicada. Por quê? A gente percebia que tinha um pouco de desespero da situação, medo de perder o poder. Nós nunca tínhamos ganhado eleição. Para nós, se viesse a derrota, não seria natural. Mas a gente já estava ali acostumado já sempre a não sair com a vitória. E aí na reta final, o dia que não foi na sexta-feira, a gente saiu de uma reunião. Estava só indo para a minha casa, eu moro na propriedade rural próxima ao município. E na hora que eu estava indo, próximo, uns 800 metros longe da minha residência, eu escutei o barulho. Na hora eu achei que fosse uma pedra que tivesse atingido o veículo. Quando olhei eu vi que era um tiro que entrou pelo lado do motorista e passou próximo à minha cabeça e atravessou o vidro traseiro da minha picape, uma picape saveira. E na hora já acelerei o carro, saí disparado, com medo de ter alguém dentro da minha casa ou esperando em casa, que eu moro com os meus pais e com a minha mãe, eu parei o carro e invadi dentro de uma propriedade rural. E ali fiquei esperando até a chegada dos policiais militares. O senhor acha que de alguma forma isso pode ter sido positivo? Não sei se assim eu posso dizer, mas pode ter ajudado com que a população repensasse e votasse no senhor na reta final? Olha, eu nem penso dessa forma. Eu só acho assim que a gente não faz acusações, né? O policia está investigando o caso, mas acho que acima de tudo existe vidas, existe família, a política não vale tudo. Então a gente fica, até hoje psicologicamente a gente não fica bem, estou andando com segurança, 24 horas junto comigo, porque a gente não sabe de onde, eu não tenho inimizade, né? Graças a Deus eu não tenho inimizade. O que tinha no momento, na época, era essa questão da política que estava acontecendo no município. Mas eu tenho certeza que as autoridades vão investigar e vai chegar até o culpado. Prefeito, o senhor é um dos prefeitos eleitos agora nessa eleição de 2020 aqui na região, um dos mais novos. E isso de alguma forma acaba deixando para quem está acostumado com figuras públicas mais velhas, fica aquele questionamento. Prefeito, muito jovem, tem essa competência? Como o senhor lida com essa cobrança? Olha, eu costumo falar assim que são questão de prioridade e questão de buscar e conseguir algo diferente. O que a gente vê no cenário político hoje é a questão de renovação. A população quer ver algo novo, não só na idade, mas uma administração pautada no quê? No assistencialismo, no emprego, na saúde. E é o que a gente vai buscar no nosso governo. Estou oito anos, como disse, como vereador, dois mandatos. Na eleição passada foi um dos vereadores mais bem votados aí da história do município. E então a gente vem trabalhando com essa parte de renovação. Mas é renovação para melhorar, manter o que é bom e o que precisa ser melhorado. Há uma desconfiança do novo, tudo que chega novo, a pessoa fica com medo às vezes. Mas pode ter certeza, a gente está entrando ali dentro do município para melhorar. Na questão de trabalho, uma cidade de poucos habitantes, de quatro e pouco habitante. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. E a população que tem que entender, elas que estão no poder. Prefeito, vereador, governador, deputado, não tem poder nenhum. É o povo que tem poder. O político, ele é funcionário do povo. Ele está ali para trabalhar pelo povo. Não fez um bom trabalho, os eleitores têm que tirar. É assim que eu penso. Prefeito, no dia do resultado, no dia da eleição, o senhor e a sua vice deram uma declaração para a imprensa local dizendo que era uma nova era em Macedônia. Quando você fala em uma nova era, o que vocês esperam? O que vocês projetam com essa nova era para a cidade? Como uma cidade, como a gente falou no início da reportagem, é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, todo mundo é uma comunidade pequena. É onde aquele que votou contra, que não foi a favor da nossa proposta de governo, ele vai ter vez, vai ter voz, sem perseguição. Não importa, é a democracia. Cada um tem o seu candidato que queira votar. Então, a gente vai trabalhar para todos, para toda a população de Macedônia. Quando saiu o resultado, primeiramente, a gente perdeu, até foi noticiado por toda a região, que a gente tinha perdido as eleições. Depois, numa recontagem minuciosa, a gente viu que a gente tinha vencido as eleições. E naquele pouco tempo que a gente perdeu a eleição, a gente viu que o grupo que está ali dentro, eles já vêm falando coisas em WhatsApp, mexendo com a população que não foi a favor deles, que você vai pagar. Então, é isso que nós não queremos, fazer uma administração para toda a cidade, para toda a população. Eu não fui, não vou trabalhar só para aqueles que votaram em mim, mas sim para todo o município. O senhor foi vereador e eu sempre gosto de fazer o exercício da pessoa, fazer uma autocrítica e também fazer uma questão de empatia, se colocar no lugar do outro. O que o senhor fez com a antiga gestão, enquanto vereador, que o senhor não gostaria que fizessem com você agora, enquanto prefeito? Olha, eu sempre fui um vereador que foi bem de analisar os fatos. Quando tinha um projeto que eu não concordava, eu sempre subia na tribuna e explicava por que eu não era a favor daquele projeto, que é o dever de todo vereador, de todo fiscalizador que é o legislativo. Falar por que ele é favorável daquele projeto e por que ele é contrário daquele projeto. E eu sempre fiz isso. Se tiver algum vereador que segue a minha, a mesma linha que eu segui dentro da Câmara, eu vou ficar muito contente. Porque, às vezes, quando eu falava, eu não estava criticando. Porque a gente tem que entender que você tem um buraco na rua. O vereador está ali fiscalizando. Ele viu, tirou uma foto, mandou para os responsáveis. Isso não é uma crítica. Isso daí é para você, da vez o prefeito não viu, quem é responsável não viu. E ele vai lá fazer esse serviço que precisa para a população. E eu sempre fiz isso daí. E, às vezes, a administração atual levava como crítica os apoiadores. E não. Se tiver vereadores que venham fazer esse trabalho, são nove vereadores na nossa cidade, isso daí é um trabalho em conjunto. Então, a gente vai estar recebendo isso daí e vai estar executando o que o vereador vem pedindo, uma indicação, um projeto, desde quando a gente tiver o orçamento para poder fazer esse projeto ser executado. Pegando essa gancho que o senhor falou de orçamento, a gente sabe que essa é uma cidade pequena, a arrecadação é pequena, foi impactada pela pandemia. Ou seja, a arrecadação em 2021 tende a ser até um pouco menor do que o senhor gostaria que fosse. E de que forma essa arrecadação pequena atrapalha os planos que o senhor tem para a cidade para os próximos anos? A arrecadação não é das melhores, mas isso é em todos os municípios pequenos. O que a gente vai atrás de parceria do governo do estado, do governo federal, aí é viajar. É um trabalho que é desgastante, mas que nem cheguei de São Paulo ontem, já conseguimos 100 mil reais de emendos positivos para a estrutura, mais 160 com a van para a saúde. E esse é o trabalho. O prefeito tem que estar na cidade, mas ao mesmo tempo ele tem que estar buscando recursos para não deixar as coisas faltarem, faltar remédio, faltar um atendimento médico. E isso é um dever de qualquer administrador, é correr atrás. Se o orçamento do município não dá, vamos correr atrás do governo federal e do governo estadual para a gente suprir essa arrecadação. O senhor falou de remédio, quais são as prioridades para a saúde para os próximos quatro anos? Olha, isso sempre foi falado no meu mandato de prefeito, de vereador, quando eu estava como vereador, é pedir um atendimento médico 24 horas dentro do nosso município. A gente não tem um atendimento médico 24 horas. Então isso também foi uma proposta de campanha que vamos executar nesses quatro anos, que vai iniciar do nosso governo. E a gente vai colocar um atendimento médico 24 horas, precisa. E além dos medicamentos, que a população é essencial para a população, a gente vai continuar cedendo e isso é muito importante. Com a cidade que, às vezes, a pessoa não tem um poder aquisitivo bom para poder comprar remédio de alto custo, a gente vai estar suprindo toda essa situação. E assistência social, algo que é muito importante, ainda mais no período pandêmico e pós-pandêmico, assistência social tem que estar ali preparada para atender as famílias que foram impactadas por isso. Quais serão as linhas de trabalho, os pilares da assistência social na sua gestão? O assistencialismo, eu costumo falar que é muito importante dentro do município, porque a gente sabe, principalmente agora que essa pandemia, a questão do desemprego, que assola todo o país, Então, isso daí, nós temos que enfatizar. De qual forma? Acompanhar as famílias carentes, ver o que elas estão precisando, principalmente famílias que têm crianças pequenas, para não deixar faltar o leite, faltar o alimento, que é essencial, se paga aluguel, tentar dar uma ajuda para essa pessoa, para não ficar desamparada. Tudo isso vem parte do assistencialismo, que a gente vai focar muito nisso daí. Então, a parte do assistencialismo vai ser prioridade do nosso governo. Quais outras prioridades, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que o senhor acha que é importante elencar, e que faz parte da estratégia para que o senhor traga uma nova era, como o senhor falou? Olha, dois pontos que a gente trabalhou também dentro da nossa campanha, é a questão da habitação. O nosso município, desde 2008, não tem casas populares, são 12 anos, a gente já teve agora, recentemente, nessa viagem que eu fui para São Paulo, conversamos já direto com o Marcelo, que é o diretor-geral do CDHU, e lá a gente já conseguiu aí essa questão dos 75 casos para o nosso município, que está enroscada há anos. E a população que paga aluguel tem pressa, você sabe disso. Não vai suprir toda a demanda do nosso município, mas já é um começo aí da nossa administração, que está programado para iniciar essas obras no primeiro semestre do ano que vem. E a outra questão é a questão de emprego. O nosso município é um município que sai quatro ônibus para Fernandópolis, que é a cidade satélite para trabalhar em Fernandópolis, e a gente quer o quê? Que o nosso município, pelo menos, emprega as pessoas que estão ali dentro. Aqueles que querem trabalhar para o município vizinho, os ônibus vão continuar levando. E aqueles que querem trabalhar dentro do nosso município, vai ter a oportunidade do emprego ali dentro. É para pensar no desenvolvimento, para pensar na cidade do futuro. Para a gente encerrar, prefeito, eu tenho combinado, eu tenho sugerido para que os prefeitos façam uma projeção pensando lá na frente. O senhor está assumindo o mandato agora, então talvez tenha ali mais quatro ou talvez mais oito anos. Mas pensando na Macedona de daqui a duas décadas, como o senhor enxerga ou como o senhor projeta a cidade para daqui a 20 anos? Olha, a gente vai deixar um projeto iniciado. Como eu sempre falo, a gente entra na administração, diferente de muitos gestores, pensando já na reeleição. Não, a gente está entrando ali para pensar em administrar para o povo e para a cidade. Então a gente vai deixar já uma sementinha plantada, um município, como a gente fala, um município pequeno, mas que tem um potencial enorme. Macedônia dá para se desenvolver, Macedônia dá para ter oportunidade para a população que mora ali trabalhar ali dentro, ter um atendimento médico 24 horas. Macedônia precisa disso. Tirar as famílias que estão pagando aluguel, que são muitas hoje. Então são pequenas coisas que a gente vai começar a plantar a partir do ano que vem, que eu tenho certeza que daqui a 10 anos o pessoal vai falar, poxa vida, Macedônia é uma outra cidade. Além de ser uma cidade bonita, uma cidade hospitaleira, mas ser uma cidade de oportunidades, que temos condições de fazer isso. Obrigado, prefeito, pela participação aqui com a gente. Obrigado, que é uma grande, muito obrigado mesmo, obrigado ao SBT e obrigado a você aí pela oportunidade. Isso aí, quem está em casa, claro, já sabe, essa temporada especial do nosso Tela Política, entrevistando os prefeitos eleitos da região, para você acompanhar como, quando e onde você quiser. Valeu pela parceria de sempre. A gente se vê. A gente se vê.